Chegou a hora de receber o nosso convidado do dia e eu já saio perguntando quem vocês acham que está ali atrás. Tem ideia? Temos uma belíssima silhueta. É uma pessoa alta, com certeza. Alta, com certeza. Quer chutar o nome, Rafa? Beyoncé. Olha, tá próximo, tá próximo. Eu acho que é a Shakira Brasileira. Sabe a Shakira Brasileira? A Shakira Brasileira? A Shakira Brasileira. É a Joelma. É a Joelma? É. Não, não é. Pode ser que seja a Joelma. Então, em 3, 2, 1, vem pra cá! Aê! Júlio Caldeirão! Júlio Caldeirão! Mais um aplauso! Vem cá, Júlio! É sério. O que tem que ver? Vem, agora. Para, eu não vou dar pra você. Eu não vou dar pra você. Energia mais boa. Obrigado. Nossa, você parece um gringo. Para. Eu não vou dar pra você, cara. Oh, meu Deus! Ah, stop, menina. Tudo bem contigo? Sim. Você tá bem? E aí, gente! Obrigado por você ter vindo. Obrigado, meu amor. Excelente. Ó, vou te dar uma dica pra você começar o programa. Ai, você tá ali? Por favor. Isolada? Não, você quer ficar aqui? Você quer ficar com a gente? Ai, não. Muito cheiro de rola. Vou ficar ali mesmo. Tá bom. É bom que eu não goste, não que eu não gosto. Você tá bom? E aí? E é sobre. Cara, obrigado por você ter vindo. Ai, de nada. Prazer todo meu, gente. Tomando tudo. Tá gostando? Já tá... Olha meu nome ali, viado! Júlio Caldeirão! A Ivana não era pra combinar, né? Adoro. Eu tô me sentindo em casa já. Não, e é pra se sentir em casa mesmo. Ai, então dá tudo ótimo. É, a ideia realmente que vocês divertam. Eu sou um senhor, certo? Eu sou um cara mais velho. Eu sou... Eu te descobri há pouco tempo. Assim, porque eu acho que a galera mais jovem, obviamente, você é estouradaço com essa galera. Quem me conhece, levanta a mão. Mas eu tô muito é famosa mesmo. A mãe plantou, agora a mãe tá correndo. Só siga. Sabe, Júnior, que se eu perguntar agora quem me conhece, não dá isso de gente que grita. E eu tô aqui, né? As pessoas te reconhecem na rua agora. Bastante, bastante. Te pedem foto, te... Muito, muito, muito. E como é que você tá lidando com isso? Você já tá muito metido, tipo, eu não... Assim, dá vontade de chutar todo mundo, né? Mas eu não quero ser cancelada. Eu vou chutar? Brincadeira, gente. Ah, eu gosto do calor dos fãs. Eu gosto do amor, do carinho deles comigo. Pra mim é tudo muito novo, né? E eu tô muito feliz. Eu gosto. Mas você sempre quis ser famoso? Eu sempre quis. Eu sempre soube que ia ser famoso, gente. Você acredita? Ficar lá na minha casinha. Porque é pra quem não sabe. Eu fui muito pobre, lascada. Sabe o que é pobre? E a partir do momento que eu comecei a gravar vídeo pra internet, eu fui muito criticado. Ninguém acreditou em mim. A única pessoa que acreditou em mim foi minha mãe. Eu fazia vídeo escondido, porque todo mundo que via fazendo vídeo ficava falando... Ah, você é sem futuro. Ah, não sei lá o quê. Você sempre foi engraçado assim na vida, escola, tudo mais? Como é que foi? Sempre fui, sempre fui. Eu comecei num aplicativo de bate-papo, né? Que tinha mais velho mostrando a roda do que o povo batendo papo. Aí os meus amigos de lá falaram, faz vídeo pro TikTok, faz vídeo pro YouTube. Aí eu comecei a gravar pro YouTube. Aí eu passei a mostrar minha vida, meu dia a dia, lá na roça, que eu era uma blogueira camponesa, né, gente? Mostrava os bichos, os porcos. De qual lugar que você é? De qual lugar? Eu moro em Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. Porém, onde eu morava é uma divisa entre Feira de Santana e São Gonçalo, Bahia. Aí eu comecei a mostrar meu dia a dia, o povo gostou. Comecei a postar stories também, o pessoal tava gostando da minha vida. Uma coisa que eu adorei em você, são os seus bordões. Sim, sim. Você tem um monte, de onde eles saíram, de onde eles surgiram? Ah, meus bordões saíram natural, vamos supor. Tem muita gente que me conhece com uma barbe greu. Eu nunca me titulei barbe greu, né? Mas aí eu fiz um vídeo, gente, escovando meu cabelo. Pra que desgracia? Eu fui escovar meu cabelo, gente. Meu cabelo ficou parecendo um espantalho. Aí eu achando que tava bonito. Eu jurei que eu tava bonita, sério. Eu jurei que eu tava bonita. Sabe quando você faz uma coisa que você quer muito? E você só percebe que você tá feia quando o povo começa a falar? Apoio. Aí, ó, olha o cabelo da Guetta, né? Da barbe greu. Pegou. Todo mundo começou a me chamar de barbe greu. A partir desse vídeo que viralizou bastante. Só que a maioria dos meus vídeos, eles não viralizavam de mim. Era de um pedaço de uma live minha, que eu fazia muita live no TikTok. Era de live minha. E, tipo, eu não ganhava nada. Não ganhava seguidor, não ganhava p*** de nada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meus próprios conteúdos. Aí comecei a pegar todos os meus vídeos que o povo roubou de mim. E postei nas minhas plataformas e foi dando certo. E aí, gostou desse conteúdo? Se você não gostou, guarda pra você. Mas se você gostou, segue a gente em todas as redes sociais. Arroba CometCentroBR. E um monte de conteúdo bom no meio da tua cara.